depois que eu fiz o acabamento cortando bem isso aqui é um MDF mas é madeira todo jeito é pó de madeira com cola ficou perfeita aqui agora vai durar mais do que ela quando estava original eu vou estar emendando ela tem uma certa curva não é muita mas tem aí vocês para poder acertar essa curva ou você faz primeiro uma e depois faz a outra ou então você faz um gabarito pega uma chapinha e curva ela no mesmo formato quando estiver soldando você colocar ela em cima você colocar ela em cima e já começar a solda se a pessoa não tiver e não quiser fazer é só fazer o que eu estou dizendo corta ela e vai fazendo com a outra em cima ou então simplesmente você faz assim pega um pedaço de chapa tira a largura dessa parte aqui onde você vai está cortando tem a curva e mede num pedaço de chapa do mesmo pedacinho aqui aí aqui eu fiz só um risquinho para ficar mais o alinhamento ficar mais perfeito aí você curva ela para ficar com esse grau o grau da peça no caso ela fica assim olha porque ela não é do mesmo do mesmo tamanho aqui não assim a largura não mas isso não importa não ela precisa ter só o mesmo mesmo ângulo aí já está feito o gabarito aqui agora é só cortar a peça eu emendo com um pedaço de mola mola de caminhão eu faço a emenda assim geralmente 90% das forrageiras e ensiladeiras elas são 60 milímetros você pode medir aqui 60 milímetros e emendar desse tamanho quase todas até agora para falar a verdade só encontrei uma marca que era 6,5 mas as outras tudo é 6 porque senão não passa lá né na forrageira aí eu vou vou estar cortando aqui esse esse corte aqui eu vou fazer com a uma serra mármore da Bosch mas vocês podem estar utilizando a esmelhadeira qualquer outra ferramenta que corte mas as outras ferramenta Já uni uma peça perto da outra Alinhei, unhei não, encostei Agora eu vou deixar um espaço Mais ou menos de 3 milímetros Porque esse arame aqui é 1.8 É um arame bem fino É um arame muito grosso É um arame fino da mig Aí eu vou estar dando um ponto de solda aqui Outro aqui, virando a posição E soldando do outro lado Aqui eu vou estar soldando pessoal Aqui eu vou estar soldando ela com a A mig 250DM Smart Depois que a gente soldando nada, vira ouro Aí vai fazer o serviço do lado contrário Olha, solda passou quase para o outro lado Mas aqui ainda é bom a gente dar uma passada com a esmelhadeira Tirar para afundar mais Porque a vez fica algum canto A sola não fez uma fusão boa Aí para garantir que seja uma máquina de alta velocidade A gente vai fazer o corte aqui dentro Para certificar-se de que ficou seguro A gente vai fazer o corte aqui dentro Ative o corte aqui dentro Mas aqui eu vou estar fazendo o corte aqui dentro E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí como ficou a navalha, a lâmina, a faca de forrageira. Na verdade, essa aqui é de ensiladeira. Depois de soldado, tem o ângulo original. A largura, a largura. É 60 milímetros. Se inscreva no canal. 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 canal canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No canal. É só para limpeza. Não tem segredo disso não. Olha, quando ela vai ficando nessa cor aqui... Alguns dizem que é amarelada. Mas eu não tenho visto essa amarela não. Aí você... Você só... esfria ela na água aqui ó, na verdade não esfria, mantém né, não passa o limite do corte não, que ela pode quebrar também muitos que são ferreira há muito tempo já sabe que eu estou fazendo essa forma aqui está correto, mas muitos vão dizer que eu estou fazendo da forma errada porque diz que quebra, realmente quebra se a gente deixar ele ficar quente demais e jogar na água e quebra mas se tiver nesse tom aqui, ela já está num ponto já que não está pegando mais tempera não, ela está só mantendo você consegue manter, agora temperar mais, aqui você não vai conseguir mais não, porque já passou do ponto ideal para ser temperada eu fico mantendo essa tonalidade, se ela passar para azul ela azul lá que está aqui em cima, a parte do corte ali já está destemperada também olha aí ó, ficou numa cor meio amarelada, sei lá que cor é essa direito, é uma cor diferente, eu não sei dizer ao certo qual é essa cor não, mas vocês estão vendo aí isso aqui é um serviço que não pode ter pressa a pessoa não pode se apressar para fazer isso, porque ó, você tem que esperar ela esfriar lentamente porque se você deixar, se você esfriar ela rapidamente ela quebra aí você tem que ir deixando esse calor que vai daqui então essa troca de calor isso aqui é igual um dissipador de calor essa parte de baixo vai dissipando o calor de cima dissipar quer dizer trocar o calor, o calor que está aqui vai descendo para cá porque essa peça, ela sempre quer manter a mesma temperatura, que é uma peça só né é que nem o corpo humano, você esfria uma parte mas o sangue sempre vai tentar manter a temperatura mesma coisa aqui, vamos dizer que o ferro é o sangue né, ele precisa estar circulando para poder manter a temperatura agora vocês podem fazer também de outra forma também, assim, eu vou fazer da outra forma para vocês verem aqui, ela está na temperatura vermelha, vamos botar ele para baixo para ficar melhor se não é escuro aqui ó ó aí aqui pode fazer isso ó você vai fazendo isso até ela esfriar ela vai ficar meia, meia branca a parte que está temperada mesmo ó Olha como ela ficou branquinha Dá para vocês perceberem daí Na câmera dá para ver né Dá aqui para baixar a parte que estava escura Olha como ela ficou Bem branquinha Agora do jeito que ela está aqui Ela está muito dura O que a gente pode fazer agora Já que a gente fez o procedimento Agora é o revenimento Tem que deixar essa cor aqui ficar meio amarelada também Só que é assim Vai passando ela no fogo Vai passando e vai olhando Ainda está branca Está mudando um pouquinho já Está mudando um pouquinho já Olha como ela está mudando um pouquinho já E aí Olha aí, ó Já mudou a tonalidade Agora é só enfiar essa parte de corte Dentro de algo aqui, ó Muita gente vai dizer Por que tem que fazer isso? Porque se você deixar ela ficar azul Ela destempera Aí aqui você está só mantendo a temperatura dela Aqui você não consegue temperar com a água Nessa temperatura que ela está Você só consegue manter Só que esse processo que vocês estão vendo Que dá mais trabalho do que o outro O outro é bem mais simples de ser feito Por que você só tempera a parte que você precisa Aí não precisa ir ao fogo Muita gente diz que Não foi feito o revenido Foi também Por que daqui ela troca o calor para cá, ó Faz a mesma coisa Só que é mais lento, devagar Para a gente fazer A gente vai testar qual dos dois ficou Ficou mais duro Lá na lima Para vocês terem uma ideia De qual foi o que ficou mais Mais duro Esse aqui Ou o outro Mas eu não recomendo ainda Jogar essa parte aqui dentro Dentro da água não Deixa esfriar naturalmente Essa parte de cima Porque ela esfriando naturalmente Ela tem A tendência de ficar Crua Essa daqui Essa daqui Essa daqui foi a primeira Essa daqui já está fria Essa aqui foi a segunda Que ainda está quente Ó Tira a poeira aqui Pode ter que Só tira a sujeira Nessa parte aqui Está bem temperada Já nessa parte aqui de cima Vem lá A lima Pega Vocês pensam até que não Que a lima aqui está mole Mas não é não A lima mole não A lima que Eu não estou passando com força Mas ó Com força E aqui ó Mesma coisa Com a mesma força Nesse como Já nesse aqui não Está bem temperada Agora vamos para a outra Para a gente ver Essa daqui foi feita Da segunda forma Temperei toda Depois eu Eu fiz o revelimento Bem durinha também Só que ainda está muito dura Aqui Aqui está mais dura Do que essa A vantagem Dessa daqui É só É só porque Ela vai Acabar praticamente A navalha toda E não Não vai precisar Estar temperando Já essa outra aqui Apesar também Que não A gente não usa A navalha Daqui para cima Já acabou Essa navalha Você evita Que eu tirei Só um pedacinho Cerca de um centímetro É a base Que a gente precisa De trabalho dela A base útil É por isso Que eu gosto Dessa primeira Opção aqui De fazer Só até aqui E não fazer o revelimento Você vê Essa daqui Era para ter ficado Mais mole Do que essa E ó Essa daqui Estão igual Praticamente Essa daqui Tem um pouco Mais molinha Do que essa Outra coisa também Não dá para você Perceber também Muito fácil não Percebe eu Que estou passando A lima aqui Mas ó Essa está mais Dura Só que essa também Tem um risco maior Se você não souber Fazer Essa aqui No caso não tem Para mim Que sei fazer Não tem perigo não Mas vocês Que estão começando Aí Eu indico fazer Dessa forma aqui Que eu fiz Colocar ela dentro Do óleo Só até aqui Porque se ela Quebrar no lugar Dos parafusos aqui Está perdido O seu serviço Agora eu vou fazer O acabamento Nela aqui Para a gente Finalizar Ó aqui Depois fiz o acabamento Cortando bem Isso aqui é um MDF Mas é madeira Todo jeito É pó de madeira Com cola Ficou Perfeita Aqui Agora vai durar Mais do que Ela quando estava Original Sim Lembrando a vocês É bom pesar É bom pesar Para ver se estão As duas Com o mesmo peso Porque se tiver Uma mais pesada Do que a outra Aí vai Vai ficar Vibração Na forrageira Aqui a pessoa Antes de temperar A pessoa pesa Que eu me esqueci De falar A vocês Que depois Que eu temperei Ela aqui Se você for Fazer o acabamento Dá também Só que você tem Que ter o maior Cuidado Para não Destemperar Ela Porque você consegue Destemperar Ela também Afiando A dica de hoje Pessoal É só essa É uma dica Que eu acredito Que possa servir Para alguém Vai ajudar Para alguém Que tiver com dúvida Se gostaram Do vídeo Deixem o like Se não for inscrito No canal E quiser se inscrever Para estar aprendendo O pouquinho Que a gente sabe Se inscreva Ative o sininho De notificação Que isso é tudo de graça Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo